Olá pessoal, isso aqui é uma parte 2 do vídeo que eu estava fazendo e peço por favor meus queridos preste atenção àqueles que estão com dificuldade de pegar o ritmo, que isso aqui é muito importante isso que eu estou passando, tá? Então, como eu dizia a vocês, quando eu queria pegar uma música naquela época era vinil, não tinha ninguém para me ensinar o ritmo, eu ficava doido mas é que se agora, para fazer, eu achava tão bonito aquele ritmo, mas eu sabia lá tocar aquilo eu ficava maluco, só que eu pegava, por exemplo, um exemplo, a música do Amado Batista, Serenata o baixo de Ré, o baixo de Ré, só que eu, primeiro, antes de eu fazer Ah, como eu queria aí eu botava assim, fazia isso Ah, como eu queria voltar, ó sem peste, né, tá, pessoal? ao passado, só não aprende quem não quiser cantar com meus amigos, ó pra você fazer serenata as madrugadas vazia e sereno meu violão molhado eu cantava em sua janela eu era o seu namorado entendeu, pessoal? então eu procurava o baixo das músicas ué, porque toda música tem um baixo, né ela vai pegar no baixo de Fá, ou de Sol, ou Sol sustenido ou Si ou o Si maior, entendeu? é assim, aí ela vai pegar no baixo de Ré pegar no baixo de Lá então lembre-se entendeu, pessoal? esse ritmo é um ritmo de, ó uma pra baixo uma pra cima de quatro tempos com um corte de dois tempos aí por isso que o pessoal fala não, é dois tempos não, é o corte da bateria de dois tempos pode ver aqui, ó aí vocês tem que aprender isso aqui aprende a abafar a música aqui, ó eu já aprendi aqui e aqui ó ó E e e e e e Não custa nada vocês ficar um tempão aqui Primeiro, antes de pegar a música Porque pessoal, violão A gente tem que lutar para aprender Se a gente gosta, por exemplo Eu gosto muito do violão E eu creio que vocês também gostam Então vocês tem que lutar bastante para vocês aprenderem É isso aqui pessoal E não muda nada Um Si Posso lhe garantir Posso até lhe jurar Encontro por telefone Nunca mais vou marcar Posso lhe garantir Posso lhe garantir Posso até lhe jurar Encontro por telefone Só que essa música eu posso transportar ela para qualquer lugar Posso lhe garantir Posso lhe garantir Posso lhe garantir Posso até lhe jurar É sempre o mesmo tempo Encontro por telefone Nunca mais vou marcar E não muda nada O telefone do cu Uma voz tão carinhosa Me chamava de amor Aí vocês vão fazer isso, entendeu, pessoal? Por isso que eu falei, ó Isso aqui, ó O que vocês vão aprender Olha, você pensa que não, mas aqui eu tô dando Vai, na bateria Isso aqui vocês podem manter até com o pé Entendeu, pessoal? Essa música, esse ritmo É pra, vale para todas as músicas Do Amado Batista, do Roberto Carr Manter as passagens, né? A gente tem que aprender as passagens, tudo bem Mas quando eu queria pegar uma música Eu ia lá, aí eu escutava no rádio Ou no disco, onde era que tava Aí, às vezes, pegava em Si Primeiro De hoje em diante Eu vou modificar o meu modo de vida Olha o corte da bateria Aquele instante Aquele instante que você partiu Destruiu nosso amor Agora não vou mais ficar Não sei de ficar E esperar, enfim E pra não chorar Eu só vou gostar Entendeu, pessoal? Esse ritmo Pode Não tem segredo não, pessoal Isso aqui, vocês prestem atenção Aí eu vi Porque ela vem pra sol Estranido menor Mas aí eu baixo do sol Entendeu? Várias músicas Ó A princesa mesmo Ó Ao te ver Ó Pela primeira vez Eu tremei tudo Vai devagarinho Uma coisa como onda Do meu coração Mi maior Com este Me conserta Leameiro De menina Me fez nascer no peito Dessa paixão E agora não vou direito Pensando em você Sendo que você também Esse ritmo aqui Que nem eu falei pra você Um, dois, três, quatro Sempre um corte de dois tempos E é assim, pessoal É simplesmente a pessoa vai aprendendo aos poucos Agora se eu Quero pegar a música da Diana Essa música é muito difícil pra solar ela Só a pessoa que já sabe Ó Se eu vou procura o baixo de ela Aí Ó 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 Mi, Mi, Ré, Mi, Ré, Fá, Sol, Dó, Mi, Ré, Fá, Sol, Dó, Fá, Dó. Mas o ritmo é mesmo, quanto mais eu tento te esquecer, mas eu sinto que não posso. Agora se você não quer a pestanha, quanto mais eu tento te esquecer, mas eu sinto que não posso. Pois eu me prendi na sua vida, muito mais, olha a passagem. Pois eu me prendi, não, você tá em Lá maior, vai pra Ré maior, olha a passagem, muito mais do que devia. Quando é noite de regresso, você briga, por qualquer motivo. Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais viver. Ó meu amado, por que brigamos? É o mesmo rir. Não posso mais viver assim, sempre jurando. Pois eu me amo. Entendeu, pessoal? Quanto mais eu tento te esquecer. Olha o baixo do Ré. Vai pra Sol. Ó. Lá maior. Pois eu me prendi na sua vida. Muito mais do que devia. Quando é noite de regresso, você briga. Você só não pega o risco se você não quiser. Quer motivos. Confesso ao baixo do Ré. Eu tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais viver. Isso é bateria, ó. O dedo. Ó meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre jurando. O terceiro vídeo, por favor. O terceiro vídeo, por favor.